Fala galera, Fabio Tec na área e hoje eu trago pra vocês o HILO Watch 2 Pro Não vai confundir com o famosinho HILO Watch 3 não, tá? Aqui é o HILO ou HILU Watch 2 Pro É um smartwatch que conta com a tela TFT de 1.85 polegadas Com a resolução de 240x284 pixels É um smartwatch bem bacana, com 100 modalidades esportivas Mais de 100 watch faces diferentes Tem várias informações aqui bem bacanas Aqui são as mensagens que vão aparecer aqui Conforme vocês adicionarem os aplicativos lá pelo HILO Fan Que é o aplicativo de controle dele Aqui são os atalhos rápidos, pincelando da direita pra esquerda O aplicativo de clima, possui monitoramento completo da saúde Aplicativo para controle de música As mensagens e volta para a primeira watch face novamente Vocês segurando aqui na tela, vocês podem trocar de watch face Ele só fica com duas, tá vendo? A watch face padrão e vocês podem colocar também uma foto sua como papel de parede E pode adicionar várias watch faces, como eu disse, lá pelo aplicativo HILO Fan Aqui é o atalho rápido com nível de brilho Eu coloquei o brilho em 50%, ele vai até 100% Tem um nível de brilho bem bacana Eu gosto de deixar dos 25%, mas aqui no vídeo eu vou deixar em 75% 50% aliás Aqui nós temos a opção de encontrar o telefone pela casa Aqui são as configurações Descarpele, nada mais é do que trocar as watch faces O tema são os estilos de menus Esse estilo aqui é aquele menu todo quadradão Quer ver só? Ele fica bem interessante também Porém, olha, recebendo mensagens do WhatsApp, tá vendo? Recebe mensagens do WhatsApp Business E também do WhatsApp convencional E de vários aplicativos do seu smartphone, valeu? Esse favo de mel é o menu Colmeia Olha lá É um smartwatch com velocidade bem interessante Não tive nenhum tipo de travamento, congelamento, nada É um smartwatch com chip da Realtec, modelo 8762D Com bluetooth na versão 5.0 Também se conecta muito bem ao aplicativo dele Não se desconecta facilmente Quando vocês se afastam do smartphone E voltam a se reaproximar novamente Ele faz a conexão automaticamente Não tem aquela nojeira que nós encontramos lá no Halo Watch 3, né? Enfim E aqui é o menu em lista O menu que eu mais gosto Vai ficar mostrando assim Um ícone embaixo do outro Um aplicativo embaixo do outro, aliás Aqui nós temos o nível de brilho, como eu já mostrei O tempo que a tela vai ficar ligada Aconselho vocês deixarem 5 segundos Eu deixei aqui 25 por causa do vídeo, né? Que eu estou gravando o vídeo Para a tela não ficar apagando toda hora Aqui nós temos versão de firmware Endereço do bluetooth Desligar o smartwatch Restaurar os padrões de fábrica QR Code para baixar o aplicativo dele Que é o Halo Fan Depois temos aqui atividade Nada mais é do que aquele círculo de dados, né? Que nós encontramos nos outros smartwatches da linha Ultra Porém, aqui tem um modelo diferente Com passos dados Kilometragem percorrida Calorias perdidas Aqui é a frequência cardíaca É um smartwatch que se não tiver no punho Ele não vai fazer monitoramento Tem sensores sensacionais Quer ver? Colocou o dedo Ele começa a monitorar Tirou, parou, tá vendo? Olha lá Parou Coloca o dedo Continua Tirou, parou, tá vendo? Aqui realmente são sensores reais Não são aqueles sensores fakes Que vai fazer monitoramento E te dar um resultado qualquer Porém, todos os smartwatches Vocês não podem confiar 100%, tá bom? Porque eles não são aparelhos de aferição de pressão arterial Monitoramento de batimentos cardíacos Oxigenação sanguínea profissionais, tá bom? São apenas algumas estimativas Porém, esse modelo aqui Dá pra vocês terem uma confiabilidade melhor Do que esses outros modelos da linha Ultra Ou esses outros smartwatches com marcas assim Meio que duvidosas, enfim Depois nós temos o monitoramento do sono Vai aparecer tudo aqui Lógico, vocês tem que dormir com o smartwatch Aqui nós temos o SPO2 Como nos batimentos cardíacos Ele só vai começar a monitorar Se vocês colocaram no punho Ou então colocaram o dedo aqui embaixo Aí sim ele começa o monitoramento Como eu disse, são sensores reais Ele vai conseguir até que tá Se está no punho ou fora dele Ou então se estiver aqui na bancada Se estiver na bancada, lógico Ele vai saber que é uma bancada, né? Porque tem como saber Aí, tá vendo? São sensores que a gente pode confiar um pouquinho Aqui são as modalidades esportivas Como eu já disse no início do vídeo Tem 100 modalidades esportivas diferentes Olha só, ar livre Olha a quantidade de exercícios físicos Temos aqui formação Tem uma quantidade muito grande Eu mesmo não gosto desses smartwatches Quando coloca assim várias modalidades esportivas Porque raramente o povo vai utilizar, né? A galera só usa mesmo aqueles esportes mais tradicionais Corrida, caminhada, bicicleta, esteira Aquele treino livre pra academia Enfim, cada um escolhe aí o treino que quer, né? Aqui nós temos 100 Então vai abranger muita gente Aqui nós temos a pressão Também a mesma coisa Só vai aferir se estiver no punho Ou se colocar o dedo aqui na parte de baixo Aqui é o aplicativo de respiração Onde vocês podem configurar os minutos Se ele vai ficar ali fraco, médio, forte Vocês configuram aqui tudo certinho E cliquem em começar Aqui são as notificações Aqui ele acabou de receber uma mensagem do Instagram E como vocês podem observar Ele mostra apenas uma, duas, três, quatro, cinco linhas Está vendo? E como eu disse anteriormente Recebe mensagem do WhatsApp Business WhatsApp convencional e tudo mais Para pagar basta clicar aqui na lixeira Não há notificações Depois nós temos o aplicativo do clima Mostra aqui vários dias da semana O aplicativo de controle de música Para avançar, retroceder Play, pause, calendário A galera gosta bastante de calendário Nos smartwatches Calculadora Ele tem uma tela bem bacana, galera Uma tela com nível de brilho bem interessante O preto tem uma profundidade bem bacana também Lógico Vocês têm que deixar o brilho ali mais ou menos em 50% Ele tem uma bateria de 250 mAh Com autonomia para até 10 dias de uso Ele promete até 20 dias de uso Com um uso mais regular, né? Não fazendo tantas requisições no smartwatch Brilho ali entre 50% e 25% Mas para um uso regular Ele promete até 10 dias de uso Comigo Ele ficou aqui 9 dias de uso Eu usando mesmo para valer Uso hardcore Então ele possui uma bateria sensacional Tem uma otimização muito boa da bateria Com o sistema operacional Aqui ele está encontrando o smartphone pela casa Temos também uma lanterna Que funciona muito bem Dá para vocês verem a largura das bordas do smartwatch Na parte de cima e nas laterais Ele possui a mesma largura Porém aqui na parte de baixo Tem um queixinho maior, tá vendo? Como se fosse um smartphone Mas nada que prejudique a usabilidade do smartwatch Essa lanterna funciona bem, hein? Já utilizei e me salvou bastante Aqui é para tirar uma foto remotamente E aqui são as configurações Que eu já mostrei para vocês Ele é um smartwatch que possui o corpo em metal Um metal com jateamento ali Fosco, muito bonito Com esse botão ali no centro Na parte de baixo Ele lembra bastante o Maze Fit Bip Com esse plástico texturizado Os dois pininhos ali em cima Para fazer o carregamento Porque ele possui carregamento magnético Não é por indução Nós temos ali os sensores ópticos Para o monitoramento da saúde O modelo Watch 2 Pro O nome Hylou Ou Hylou Aqui na parte de baixo E na outra lateral não temos nada É um smartwatch que possui pulseira de 22mm Vocês podem colocar vários outros modelos Que nós temos aí no mercado, né? Alpine, Oceano Pode colocar de velcro, nylon Pode colocar a pulseira que vocês quiserem Para deixar o smartwatch com a sua cara, valeu? No punho ele veste super bem Muito leve, confortável, ergonômico Pesando um pouco mais do que 51 gramas A pulseira de silicone é muito confortável É um smartwatch que tem uma caixa baixa Não é aquela caixa autônoma, tá vendo? Lembra um pouquinho os smartwatches Series 8, Series 9, tá vendo só? Na data da gravação desse vídeo Ele está saindo por 150 reais É um barato que vale super a pena Tem um custo-benefício interessante O aplicativo dele, como eu disse É o HelloFan É um aplicativo bem parecido com Vocês sabem quem, né? Daquele bonequinho aqui O aplicativo da Xiaomi Mas, enfim Nós temos aqui várias informações Sobrepassos, calorias, frequência cardíaca Aqui são os esportes Vai aparecer aqui a área que vocês estão Bonequinho correndo Clicando para começar o esporte Vai começar automaticamente aqui no smartwatch Vai fazer a contagem regressiva Go, tá vendo? Vocês podem clicar aqui no mapa Para poder mostrar onde é que vocês estão Vai fazendo o exercício aqui no aplicativo E a mesma coisa aqui no smartwatch também Para terminar, clica aqui no pause O exercício está em pausa E fala em português, ouviram só? Clica aqui em stop, segura E pronto Já terminou o esporte Já terminou o esporte Tá vendo só? Aqui são as watch faces Tem algumas watch faces bem interessantes Ele fala que tem mais de 100 watch faces diferentes Agora se tem 100 mesmo Não parei para conferir Depois pode colocar uma foto sua Como papel de parede aqui nessa área Se vocês gostaram do Hilowatch 2 Pro O link dele eu vou deixar no primeiro comentário fixado E também na descrição deste vídeo Lógico Vocês tem que entrar primeiro lá nos meus grupos de cupons e ofertas Para pegar os cupons de descontos Que vão deixar o preço desse smartwatch por 150 reais Também Vocês vão encontrar todos os tipos de produtos importados e nacionais Por lá Smartwatch da linha Ultra Cupons de descontos exclusivos aqui do canal Fabio Tech Além de ficar por dentro de tudo sobre o mundo da importação O link também estará no primeiro comentário fixado E na descrição deste vídeo Valeu?